Bem-vindo ao Monte Santo, um álice espiritual no coração do sertão baiano. Essa cidade pilotesca não é apenas um destino, mas um local de peregrinação reverenciado por fiéis que viajam de todo o sertão para participar das festas do Santo Sagrado Coração de Jesus e da Quinta Filha Santa. Além de seu significado religioso, o Monte Santo também se destaca como cenário cinematográfico, tendo sido palco de diversas filmagens de emocionantes filmes brasileiros. Junte-se a nós nesta jornada espiritual e cinematográfica, enquanto exploramos as tradições profundas, a beleza serena e a rica história que faz de Monte Santo um local verdadeiramente único. Salve, salve galerinha! Chegamos aqui na cidade de Monte Santo, na Bahia, sertão baiano. Nós iremos até essa parte aqui de cima, onde tem uma capelinha, um santuário, Santuário Santa Cruz. São algumas horas, na verdade, a subida e mais algumas horas para poder descer. Eu estou aqui na Praça Matriz, de antemão, já quero dizer para vocês que a cidade é muito bem organizada, é uma cidade pequenininha, uma cidade bacana. Tem uma rede hoteleira bacana, muitas pousadas, muitos restaurantes, muitos hotéis também, e hotéis bons pra caramba também. Então nós vamos subir lá agora e vou mostrar para vocês com todos os detalhes como é realmente o caminho dessa romaria que é tão famosa aqui no mês de outubro na cidade de Monte Santo. Então vem com a gente, vem com o canal J Maranata, mas antes, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like e também compartilhe para que o YouTube entenda que esse vídeo também, ele é interessante e que possa estar compartilhando com outras pessoas que ainda não conhecem a cidade de Monte Santo. Vem com a gente, vem com o canal J Maranata. J Maranata J Maranata J Maranata Pessoal, eu almocei aqui nesse restaurante, que é o restaurante do Amaral. Existem diversos restaurantes aqui, tanto nessa praça aqui, que é a Praça da Prefeitura. A Prefeitura está aqui, como referência do restaurante. Mas existem outros restaurantes aqui com outros valores. Eu vou deixar na tela para vocês aí também os valores do restaurante aqui. PF de R$15,00 e o quilo R$48,90, isso no ano de 2023. Daqui da praça você já dá para ver uma capelinha bem lá em cima, que é justamente para lá que nós iremos daqui a pouquinho. Vamos subir lá em uma das capelas, tem essa e tem uma outra um pouco mais na frente ali. Então vamos dar uma voltinha aqui nessa praça e conhecer um pouquinho aqui de Monte Santo, na Bahia. Isso aqui é um museu do sertão, infelizmente está fechado o acesso para ele. Acredito que por ser segunda-feira, geralmente alguns museus não funcionam nas segundas. Mas o acesso a ele é bem fácil. Antes de você chegar nas escadarias, na mesma rua principal das escadarias, você vai entrar aqui à direita e logo, logo você vai se deparar com essa casa toda rosa, que é o Museu do Sertão. Da capela ali, nós vamos começar agora, vamos subir um pouquinho. Uma das coisas que eu gostei aqui da cidade de Monte Santo é justamente essas casinhas coloridas, principalmente aqui, nas laterais. Elas são bem bacanas para foto principalmente, essas casas meio aqui do período colonial. Mas vamos subir porque já são duas e meia da tarde e nós vamos agora subir o monte. Olha pessoal, tem aqui os horários do Museu do Sertão, terça-sexta, das oito às doze e das quatorze às dezessete e aos sábados e domingos, das oito às treze. Então fica aí a dica, né? Por isso que não está funcionando hoje, que é na segunda. E daqui de cima, logo, logo, você já tem uma visão panorâmica da cidade de Monte Santo. Essas montanhas assim por trás, traz um charme, um diferencial nessa paisagem, mas muito bonita mesmo a cidadezinha. pequena, mas bem interessante. Então vamos continuar subindo. Nosso objetivo é lá. Então, ó, primeira capelinha aqui já para subir. E vamos caminhando. Eu pensei que seria sempre degraus, mas não, ó. Vocês vão perceber que tem umas partes que são entre aspas planas, né? Então vamos subindo aqui. Conhecer um pouquinho desse lugar, que é considerado aqui um centro de peregrinação, o mês, salvo engano, de novembro. Mas muita gente vem para cá pagar promessas. Pessoas que gostam, assim, dessas questões devorcionais. Tem o Senhor dos Passos aqui, então, é a primeira capela. Nós vamos subir. E a paisagem daqui, ó, é essa daqui, ó. Só para questões de informações, segundo um dos moradores aqui, ele disse que são vinte e uma capelas dessas, pequenas aqui, ó, e três capelas dessas maiores. Então, no total, são vinte e quatro capelas até chegar na capela principal, que é lá, bem, bem, bem em cima do monte, beleza? Então, vinte e quatro capelas para aí os católicos, né, os peregrinos, que geralmente costumam vir ou que têm interesse de vir a Monte Santo fazer essa peregrinação aqui. Depois de andar alguns minutos, chegamos em mais uma capela. Essa aqui é a quinta capela, se não estiver enganado, das menores. Depois de passar também por uma grande, que é a capela do Senhor dos Passos. Nós chegamos aqui nessa capela e algo que me chamou bastante a atenção é sobre essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui, 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 ela está informando que essa mureta ou esses muros aqui foram rebocados por ele, Antônio Conselheiro, né? Então, a cidade, ela homenageia muito o Antônio Conselheiro. É tanto que na entrada, ali, da subida, você vai ver que tem uma estátua do Antônio Conselheiro. Na praça principal, ou ao lado da Praça Matriz, ali, uma das praças principais daqui, também tem uma homenagem ao Antônio Conselheiro. E nós estamos continuando aqui a nossa subida e vamos conhecer um pouco mais desse lugar. Chegamos em mais uma capela. depois da capela principal, uma das capelas maiores, que é a capela do Senhor dos Passos. Essa outra aqui também, que é uma outra capela maior, que é a capela de Nossa Senhora das Dores. E daqui de cima, você tem uma visão 100% da cidade. Inclusive, é essa capelinha que vocês conseguem ver lá da praça da prefeitura, onde nós almoçamos ali. Olha só essa visão daqui, ó. Lembrando, a gente já caminhou um pouquinho e a subida é muito íngreme, certo? É muito íngreme e é bem cansativo mesmo. Principalmente pelo horário que estamos aqui, que é o horário de duas e meia, três horas da tarde. Então, o sol está meio que escaldante e a subida é bem íngreme. Então, vamos subir, porque tem chão. Uma das coisas também que tem aqui na cidade de Monte Santo, para muitos curiosos aí, foram gravados dois filmes aqui. Um é O Pagador de Promessa, é uma minissérie muito interessante, que eu já assisti inclusive duas vezes. E um outro filme que também foi gravado aqui, é Deus e o Diabo na Cidade do Sol de Glauber Rocha. E, ó, mostrando para vocês mais um pouco dessa paisagem. Ali está o nosso guia de turismo, o grande Pedro Menezes, o condutor de turismo. Ó, chegando aqui. Diga aí, Pedro, é bonito ou não é bonito? Maravilha, é um espetáculo, além de ser uma área de reserva aqui. As paisagens são encantadoras. Vale a pena? Fica aí a dica do João Maranata viajando pelo mundo. Olha essa subida aqui, ó. Essas pedras. Ó. Aqui, assim, é impossível, na minha opinião, uma pessoa idosa subir aqui. Então, eu não sei como são os peregrinos que vêm fazer suas promessas, né, sei lá, por aqui, em época da peregrinação. Porque, assim, vocês vão perceber que o caminho todo é assim, ó. Ó, nesse estilo aqui. Então, assim, é bem complicado para pessoas idosas esse caminho. Mas, assim, quem tem vigor, quem tem força, quem tem saúde, dá tranquilo e, assim, é muito, muito massa mesmo a visão que você tem aqui de cima. Mas, é muita pedra. Muita pedra mesmo. Muita pedra. Muita pedra. Muita pedra. E após uma longa caminhada de aproximadamente uma hora e meia, isso por causa das paradas, né, necessário para a hidratação e também, lógico, para desfrutar um pouco da paisagem, tirar foto, fazer vídeos. Então, foi um percurso aí de mais ou menos uma hora e meia. Segundo a menina do hotel e alguns moradores aqui, disse que é possível você fazer a ida e volta em duas horas. Só que eu acho que é impossível você subir direto sem parar. não só para apreciar a questão da paisagem, né, mas também a questão do cansaço. Nós estamos aqui no monte da Capela Santa Cruz, que é esse santuário aqui, essa capelinha aqui, que é a última das 24, então é uma peregrinação de 24 capelas até chegar aqui nesse pico. E esse pico, nós estamos a 490 metros acima do mar. Imagina, né? Então, são... É muito alto aqui, né? Então, essa região aqui é uma região muito montanhosa, embora a cidade, por incrível que pareça, é uma cidade plana, não achei uma cidade cheia de subidas, né? Mas, assim, a cidade é toda arrudeada de montanhas exuberantes, linda mesmo. E, assim, nós agora vamos descer aqui o monte, mas antes de descermos aqui o monte, eu quero passar informações para vocês a respeito da rede hoteleira aqui. Vamos falar agora de preços. Os hotéis aqui, eles giram em torno de 60 a 80 reais, 80 geralmente para casal. Você vai ter aí também apartamentos duplos e triplos, com valores até em conta, beleza? Então, assim, é uma rede hoteleira também muito bacana. Eu fiquei hospedado num hotel Monte Santo, Palacio Hotel. É um hotel muito bacana mesmo, o café da manhã foi bom. A estrutura do hotel também é muito boa e é bem localizado, fica bem aqui mesmo na praça. E, com relação ao almoço aqui, você vai ter diversos restaurantes. Eu almocei em um dos restaurantes que vocês estão vendo em imagem aí. Tem PF de 15 reais e também tem a comida no quilo que está 48. Mas tem outros restaurantes que eu percebi que tem comida no quilo bem mais barato, beleza? Então, eu optei por esse aí por indicação de alguns moradores, mas você tem vários. Com relação à questão da alimentação no período noturno, você vai ter algumas lanchonetes também que oferecem não só lanches, mas cuscuz, tapioca. Então, fica aí essa dica para vocês que venham ao Monte Santo para quem deseja almoçar ou jantar aqui ou até mesmo se hospedar. Tem essas opções aí, beleza? Então, vamos continuar porque a subida continua. e aí Amém. E agora nós vamos descer o monte, é mais aí algumas horinhas, iremos aqui agradecer a presença de todos vocês, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, o YouTube vai entender que o vídeo é relevante, que o vídeo também é muito bom. Então ficamos aqui nessa paisagem linda aqui de Monte Santo, se você tem mais alguma dúvida pode entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, que é o arrobaj.maranata, então estarei à disposição de vocês também para tirar qualquer dúvida a respeito do turismo aqui em Monte Santo. Então foi um prazer estar com vocês aqui nessa subida maravilhosa, nesse dia aqui ensolarado, nesse dia com o céu limpo, então até o nosso próximo vídeo, valeu, fui! Amém.